Música Muito obrigado meu Deus Por esse lindo presente que o Senhor nos deu Foi depois de muitas provações, de muitas orações E o fruto do nosso amor nasceu Quando dá um sorriso e a gente seca E o Senhor a gente vai comer A maior alegria dos pais É ver um filho crescendo Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Nessa canção minha filha Pra você escrevi com carinho Peço que sempre ouça Você hoje é um bebê lindo Em meu colo sorrindo Mas quando você for uma moça Nunca deixe de ouvir os conselhos dos pais É por bem tudo que a gente diz A maior recompensa dos pais É ver um filho feliz Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Meu anjo Minha filha, meu anjo Minha filha, meu anjo Minha filha, meu anjo Minha filha, minha filha Minha filha, minha filha